Joga a mãozinha pra cima Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero ver Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém De alguém que foi embora e eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro Adotei esse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou E pra cantar comigo A dupla mais apaixonada do Brasil Rio Negro e Sônia Mãe Choro por alguém Que tanto quero ver E tanto quero ver Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando, sofrendo por ela assim Vem galera, bora! Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, choro, choro Bebo, bebo Alguém que foi embora Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora A saudade ficou A Amém A Amém A Amém A Amém A Amém Você queивается Vou voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada, vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as ruas, não estaria neste embaraço Vou ter que fazer só uma vez, porque não acho certo o que eu faço Vou me dar inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo e não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver Obrigado! Quando você estiver triste, abraça sapato Sapato consola Fui na feira e só tinha fruta mole Como é que é, Chaves? Tá aqui ó, fui na feira e só tinha fruta mole Hoje é sexta e já dá pra tomar o gole Gostosa Hummm, delícia Coisa boa Cessa aqui, eu vou tomar um Como é lindo Contemplar a natureza Ver no céu tanta beleza Quando vem clareando o dia O sol rosado se derrama Atrás dos montes Matizando o horizonte Enchendo o pago de alegria Prazer o grande que se acende lá em cima Uma chama campesina Colorindo meu rincão Parece até que o patrão velho Macanudo Fez um fogo bem cuiudo Pra tomar seu chimarrão Parece até que o patrão velho Macanudo Fez um fogo bem cuiudo Pra tomar seu chimarrão Cante essa canção, gaúcha Cheia de encanto e magia Que todo gaúcho canta A canção pra um novo dia Cante essa canção, gaúcha Cheia de encanto e magia Que todo gaúcho canta A canção pra um novo dia Talvez quem sabe não seja algum tropeiro Que impece o fogo campeiro Pra mateada celestial E aos pouquitos se derrama Pelo pago Com calorão de afago Nessa hora matinal Tem paz no campo Neste momento abençoado O belo chucro do gado É o toque de alvorada Pois o sol guacho Vem se enchendo mais um dia Trazendo sonho e magia A esta rude pionada Pois o sol guacho Vem se enchendo mais um dia Trazendo sonho e magia A esta rude pionada Cante essa canção, gaúcha Cheia de encanto e magia Que todo gaúcho canta A canção pra um novo dia Cante essa canção, gaúcha Cheia de encanto e magia Que todo gaúcho canta A canção pra um novo dia Cante essa canção, gaúcha Cheia de encanto e magia Que todo gaúcho canta A canção pra um novo dia Cante essa canção, gaúcha Cheia de encanto e magia Que todo gaúcho canta A canção pra um novo dia 8 conselhos para alcançar a paz interior e a tranquilidade Número 1 Aceite a vida como ela é Aceitar o que acontece nas nossas vidas Significa reconhecer que é a única coisa que podemos mudar De verdade somos nós próprio Número 2 Viva o presente Não deixe a parte boa da vida para depois Número 3 Relaxe Os minutos de pur relax e meditação Vão te ajudar a desligar do mundo E se conectar com você mesmo Número 4 Descomplique e desacelere Viva o presente com calma E sem peça de pensar no que vem a seguir Número 5 Não exagere seus problemas As dificuldades vão surgir sempre Mas tente encarar os problemas Como uma forma de aprendizado Número 6 Pratica a paciência Não adianta sofrer por alguma coisa que não sabemos agora como vai acontecer Número 7 Dê o real valor ao dinheiro A partir da vida Que o dinheiro jamais será capaz de preencher 8 Seja grato Agradeça pelas suas qualidades e conquistas E pelas pessoas que lhe fazem bem Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprem Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerem Enquanto a promessa não se cumprem Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Eita que eu quero saber Onde é que tá a galera desse grupo Me deixaram aqui sozinho Oh meu Deus Toca esse cavaco menino Pra ver se aparece Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê a mamãe? Cadê o povo que correu? Cadê o povo? Cadê o grupo? Parece que morreu Cadê o grupo? Cadê o povo? Cadê o povo que correu? Cadê o povo? Cadê o grupo?